Olá meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um faxina comigo aqui no quarto e aí eu vou mostrar como é que eu vou fazer e tals. Eu já tô aqui no quarto, vou botar as coisas no lugar, né? Botar logo roupa pra lavar, porque enquanto eu tô arrumando a roupa tá batendo e... Vamos lá, vou começar a arrumar, vou varrer, passar pano, tirar as ceias de aranha, colocar as coisas no lugar e é isso. Aqui dentro tá uma bagunça, eu tenho que arrumar. Ali em cima tá mais ou menos, ó, mais ou menos. E ali em cima também eu vou dar uma arrumada. E nessa parte daqui também. Precisa arrumar. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.